Eu vi pessoas comentando sobre a possibilidade de ter uma série sobre o Darth Vader. Será que é possível existir uma série protagonizada, focada no Darth Vader? O vilão como protagonista, juras, é algo difícil de fazer. O protagonista, ele te força até a certa empatia por ele mesmo, quando ele é alguém tão negativo, sabe? Não é impossível, sabe? Mas até agora o pessoal que tá lidando com histórias da Lucasfilm, eu não consigo pensar em ninguém que conseguisse fazer isso. A gente tem algumas séries, como The Acolyte, por exemplo, que vai se passar no final da Alta República, que parece que vão lidar mais com esse lado mais negativo de Star Wars, sabe? Vão lidar com esses personagens mais sombrinhos, mais complexos, etc. Mas, como o Kaique falou, a gente tá falando de Darth Vader, sabe? Ele é uma diva, ele é extremamente dramático. Ele tem... Esse drama dele vem com esse sadismo, ele vem com todo... Com essas piadinhas, como ele enforcando a Ucrânia, que eu não quero que você se enfoque com as suas ambições, sabe? Ele tem esse lado sádico, diva. Eu quero aparecer, sabe? Eu acho até que colocar um protagonismo nele poderia até ser ruim, né? Se você pensar, é... Do jeito que as pessoas entendem tudo errado, né? Principalmente o fandom de Star Wars, é... Existe uma problemática aí, o... O George Lucas, conversando com o James Cameron... Aliás, o James Cameron entrevistando o George Lucas, ele pergunta sobre as motivações da criação do Império, dos Rebeldes e tudo mais. E ele falou ali nos anos 70, né? O filme é de 77, mas ele criou alguns anos antes. E que os rebeldes eram os... Os Vietcongs, né? Os Vietcongs contra um império gigantesco, tecnocrata, sabe? É. E aí, eu achei curioso... Eu fui ler comentários dessa entrevista, né? Que tem no próprio YouTube aí, tem pedaços dela. E aí, gente, assim... Então, você quer dizer que o império é os Estados Unidos? É isso mesmo. É exatamente isso. Ele foi criado dessa forma. E aí, o que é um absurdo... Porque eu até postei no Twitter... Sobre a... Sobre... Essa máxima que sempre disseram... Está-os é feito pra criança. Eu sempre ouvi isso, tá? Desde que eu comecei a assistir Star Wars, até hoje em dia, eu escuto essa frase. Star Wars é feito pra criança. Eu decidi, cara, vou um pouco a fundo nisso. Vou procurar algum estudo que tenha sido feito que mostre qual é o público de Star Wars. E aí, eu, né? Cavucando tudo ali, procurando tudo ali, encontrei alguns estudos que são feitos, sim. Existem estudos com base em fandoms, né? E você descobre qual é o público da Marvel, qual é o público da DC, qual é o público de Senhor dos Anéis, qual é o público de Star Wars, especificamente. E existe um dado que é extremamente importante de falar aqui, que pessoas abaixo de 22 anos... E olha que 22 anos não é mais criança, né? Mas abaixo de 22 anos, representa 22% do público de Star Wars. Atenção, abaixo de 22 anos, representa 22% apenas. E vou dizer outra informação. Isso quer dizer que todo o resto tá acima de 22 anos, né? Ou seja, não é mais criança. Mas um dado extremamente importante é que o público, acima de 37 anos, representa quase 50% do fandom de Star Wars. Ou seja, bem longe de ser criança. Podem ser infantis? Sim. Porque tem adulto e criança aí, né? Cabeça de... Muito infantil, né? É, Júras, pega o episódio 5, certo? Quando a gente teve o... No, I am your father, do Vader, sabe? Uma das coisas que o Lucas fez foi procurar alguns psicólogos infantis pra perguntar, olha, como é que vocês acham que o público de 8, 9, 12 anos vai reagir a essa revelação? Porque ele quis também medir qual seria o impacto de você colocar um negócio desses pra um produto que era voltado, que não voltado, mas que também ia ser assistido por uma galera numa faixa entre 8 e 12 anos. Mas a trilogia clássica tinha esse pensamento de ser feito pra criança mesmo. Os ajuntos ele queria fazer pra criança. Até a trilogia prequel também tinha isso. Até mesmo com a criação maldita do Jajá, o Jajá foi feito também pra atrair um público fetil. Mas as pessoas envelheceram, né? Mas aí já era meio... Não, aí já... Não, aí era meio... Aí, peraí. A Prico era metza-metza. Era metza-metza. Exatamente. Era pra pegar um público novo e pegar o público velho na nostalgia. Agora, eles tentam pegar o público novo, mas normalmente eles pegam só o público velho que é a galera que assistiu quando era criança a trilogia clássica ou quando era criança assistiu a trilogia é prequel e tudo mais. Mas hoje em dia, eu vejo... Assim, eu vou dar um exemplo... Eu acho que de todos nós aqui eu sou o único que tem criança em casa, certo? É óbvio que as minhas filhas... Eu sempre falo delas aqui, mas elas não são... Não dá pra ser um exemplo do que acontece no mundo inteiro e tudo mais, tá? Mas eu vou dar um exemplo da única pessoa que tem criança em casa aqui. As minhas filhas estão... Eu vou falar a palavra com toda a propriedade. Cagando para Star Wars. Elas estão cagando. Elas não assistem nada, elas não veem nada, elas não sabem nada. Elas não se... Eu já botei pra elas porque... Cara, sonho da minha vida assistir Star Wars com as minhas filhas, entendeu? E elas se apaixonarem. Cara, elas se estão cagando. Tipo, dorme, pega o celular, vai fazer outra coisa. Elas não ligam. Não tem jeito, cara. A gente tem de tudo. O Star Wars não é mais tão atrativo pra criança como era antigamente. Gente, apesar de que o Mandaloriano trouxe um pouco isso, né? O Grogu atraiu outros públicos. É isso. Então, elas têm o boneco do Grogu. Mas elas assistiram dois... Elas assistiram dois ou três episódios só. E aí eu falei, pô, gente, a gente precisa terminar. Precisa continuar assistindo. E elas... Ah, claro. Vamos, vamos um dia. Tipo, não querem. Tem o Disney Plus agora. A gente vai, né? Algum momento, né? Tá aí. Elas gostam do boneco. O boneco é legal, entendeu? Mas a história... Cara... E Rogério, eu vou te dar razão em alguma coisa que tu falou aqui durante o programa, sabe? Teve que vir o Werner Herzog, um dos maiores diretores do mundo, que ele fez lá o cliente lá no Mandaloriano. E o João Favre tinha chegado pra ele e não tinha que fazer o Grogu aqui como animação e tal, CG e tal. Ele disse, não, não, não façam isso. Tem que ser o boneco. Deixa a gente ser covardes. Façam com o boneco. Tem que ser com o animatrônico aqui. Ele tava certíssimo, pô. Você coloca o... O Werner Herzog, inclusive, dica boa, assisti a entrevista dele com o Bial, que é maravilhoso. O cara entende o Brasil. Já fez tanta coisa aqui no Brasil, o Werner Herzog, que eu, quando assisti a entrevista, assim, meu Deus do céu, cara. O Luca conhece tudo. E o cara é um tremendo ator, um tremendo diretor. Cara, é foda. A Herzog é foda. Cara, eu acho que a gente tá lidando com essa realidade mesmo, assim, né? Star Wars vem acumulando seus públicos. Então vem essas gerações jovens, assim, 70, 80, 90. Então, hoje em dia, tem um monte de burro velho igual a gente que gosta ao lado de algumas crianças que ainda estão por aí, né? Não atrai tanto quanto Fortnite, por exemplo, né? Não atrai. Tanto que eles botam a Rey no Fortnite. É, tem o Obi-Wan agora lá também. É, então. Mas aí eu acho que a gente tem dois pontos de vista aqui, né? Tem o ponto de vista mais corporativo, do mercado, não sei o quê. É uma coisa que o Juras adora, eu imagino. Gosto. Isso é total você, você procurar essas paradas e se entender. Acho legal. Mas eu, como público aqui, só pra ver, assim, acho que se a gente fizer um exercício, a gente chega num lugar legal. Vamos imaginar as coisas que chegam mais perto de serem quase que unânimes em Star Wars, isso que é raro. A gente pega o episódio 5, o episódio 13 e a nova série, o Mandalore. O Mandaloreno. Cada uma de uma geração, um produto que deu, meio que chegou mais perto de dar muito certo, né? Os três. Eu não acho que são três produtos que eu olho, eu gosto, óbvio que eu gosto, eu tenho um ponto de vista de fã mesmo, né? Mas eu não olho e falo, ah, cara, tinha que ser mais adulto. Eu não sinto isso e acho que não causa isso pra muita gente que gosta, entendeu? Pode botar o Hoag One nessa fila aí também. Não acho que eu olho pro Hoag One e falo, ah, não, tem que ser mais adulto, tem que abrir mão da criança. Esses três filas, eles são mais adultos. Mas o Hoag One é bem adulto. O Hoag One é totalmente fora. É muito adulto, o Fantino. Totalmente fora da... Ah, mas ainda é Star Wars pra caramba. Eu não acho que é uma parada... Aí que tá, não, não, gente, é óbvio que ele tem esse viés mais adulto, mais pesado mesmo, mas eu acho que ainda atinge a marca certa do equilíbrio do infanto-juvenil com... É, Caíque, o Hoag One, você consegue imaginar uma criança assistindo o Hoag One? Qual é o interesse? Pô, Rogério, eu com 12 anos de idade, se eu visse um filme daquele, eu ia pirar. Não, eu com 12 anos de idade. Eu acho que eu ia gostar, e você também, eu acho que você também. é um filme de adulto, cara, é um filme de adulto. Aí que tá, a gente tem que pensar nas linguagens que as crianças gostam, é outra parada. Nós somos filhos dos anos 80, a gente viu coisas com 12 anos que a gente não deveria ter assistido. Ah, com certeza. E uma parada de coisa aí que eles não deveriam ver, né? Eles continuam tentando fazer isso. Não, eles continuam Rogério, com quantos anos tu viu o Alien? Sério. Alien, eu lembro de ser criança e ver a cena do Alien sendo jogado pra fora da nave, com tranquilidade. Mas não é disso que eu tô falando, eu não tô falando que ele, que Hoag One não é assistido por criança, porque ele é pesado, coisa de tipo, é porque ele não existe interesse ali, não existe nada ali que seja interessante pra uma criança, entendeu? É muito blá blá blá, é muita coisa, ele é um filme muito mais político, né? O episódio 3, inclusive, eles tem que botar várias coisas ali, inclusive a própria luta na lava e tudo mais, que é pra atrair algum tipo, outro tipo de público, porque ele acaba sendo um filme muito mais político, e é um filme de uma virada de caráter de um personagem, ele é um filme mais pesado. E aí vamos botar os robozinhos caindo, robozinhos... Agora, no Robiguan, por exemplo, não tem. Tem o robozão grandão, e ele faz umas piadas que é pra adulto, não é piada pra criança. E Rogério, isso me deixa um pouco preocupado com Endor, que é a série que vai estrear agora em agosto, e que pelo trailer que a gente viu, tem uma pegada muito semelhante à de Rogue One. Exatamente. De ser uma coisa mais pesada, que vai mostrar o lado sombrio da rebelião, que vai mostrar o Império realmente oprimindo pessoas, que vai mostrar... Cara, pronto, um dos posts que eu gostei no quarto episódio, no terceiro episódio de Obi-Wan, foi justamente a gente ter visto aquele planeta totalmente sugado pelo Império, que tava lá minerando até que você chega sem respeitar nada da ecologia, só tirando, tirando, tirando. É uma coisa que só adulto pega. Eu tenho uma sensação, Siqueira, eu tenho uma sensação de que as únicas pessoas que dizem que esta-wars é feito pra criança, é quem não entende o real motivo de existência de esta-wars, que é sempre a discussão filosófica, política principalmente, que não consegue perceber. Mas aquela coisa, Rebels, Rebels conseguiu fazer isso, Rebels conseguiu fazer isso sem alienar também o público infantil. Sendo ainda a série que atrai tanto o público mais velho, que tem coisas pro público mais velho, mas que também não aliena o público infantil. tem uma sensação de que as animações sim são feitas pensadas no público mais infantil. Tem uma sensação. Eu não consigo assistir Clone Wars porque é muito infantil pra mim e tipo assim, infelizmente me dá sono, coisa muito infantil. É porque tu não sai da primeira temporada, cara. Eu acho que eu já vi muita galinha pintadinha na minha vida, e aí me dá sono essas coisas, tá ligado? Eu vejo um negócio muito... Cara, eu já tentei umas três vezes ver Clone Wars, chega no terceiro episódio eu já... Eu já tô vendo os comentários no Twitter dizer que tu tá comparando Clone Wars com a galinha pintadinha. Mas é, mas ele é... Cara, Clone Wars, principalmente o... Eu não sei como é que é mais pra frente porque eu não consigo chegar lá. Mas é muito infantil mesmo, é infantil de ser bobo, de ser... Ah, não é tão infantil. Aí o cara cai pra trás... É, tem cabeça acordando ali, Rogério. Tem cabeça rolando no chão. Eu não tô dizendo que é ruim. Tem cabeça de robô, entendeu? Sem sangue. Não é não. Não tem cabeça de clone, cara. Tem clone morrendo de gente rolando. Então assim... Mas eu não acho que é obrigatório ter... Eu acho que é tipo assim... Óbvio que é... Se comparar com um filme mesmo, pega uma faixa um pouco mais infantil. É feito para, mas também pode ser visto por... Eu vi tudo, né? Se você pegar Clone Wars, assim, vai ficando mais... Mais infanto juvenil ao longo da parada evoluindo. A sétima temporada... Vai crescendo, né? Vai crescendo. Se vocês pegarem a sétima, vocês vão ver e vão achar legal. Eu acho que tem... Olha, o Cerco de Mandalore... É incrível. O Cerco de Mandalore é a melhor coisa que saiu da Disney até agora. Sem brincadeira, sem exagero. Ah, melhor que o episódio 8. Eu acho. Ah! Eu acho, mas aqui... Eu acho porque eu tenho... Vai ter que assistir, Rogério. Vai ter que assistir, Rogério. Jamais! O Cerco de Mandalore de falar sem assistir. Eu não tô... Eu não tô rebaixando de maneira nenhuma o episódio 8 que todo mundo sabe que eu amo. Mas eu tô dizendo... O Cerco de Mandalore é um filme de Star Wars que eu queria ter visto no cinema. Concordo. Eu gosto de como animação, mas se tivesse eu ia achar incrível. É isso. Mas eu acho que hoje o público... Hoje, na verdade, os filmes e as séries e tudo é feito pra agradar o máximo de pessoas possível. Eu acho que, na verdade, sempre foi. Só que tinha um pouco de um viés um pouco mais infantil antes. Isso. E hoje em dia... Você pega os filmes da Marvel que hoje em dia são os Star Wars de hoje em dia. Tem coisas muito bobas que são pra crianças que elas se divertem. Inclusive as tramas são simplificadas pra elas poderem entender e também se divertirem. Afinal, elas compram muita pipoca. Tem os Homem-Formiga da vida que são aventuras mais leves, mais pra se contrair. Mas também tem coisas ali, tipo Guerra Infinita, entendeu? Soldado Invernal. Exato. O Guerra Infinita, por exemplo, é um filme que eu posso falar com uma certa tranquilidade, que aqui ele é muito querido e ele é muito pesado, se você for pensar bem. Só que ele faz concessões. Por que eu falei que o Roguel? Vou só rapidinho. O Roguel é um filme que não faz concessões. Ele não tem concessões infantis. Ele é um filme feito pra agradar a velharia que é a gente. Entendeu? É muito bruto. Que que é história, que que é peso, que que é política. É um filme muito político. Ele não bota o robozinho bobo. Tipo assim, o episódio 8 mesmo, pensando nisso, aquela side quest do cassino, ela é feita pra agradar a criança. É, os bichinhos arrumando a casa do Luke quando a menina derruba as coisas. Ela é feita pra agradar a crianças. Entendeu? O Rogue One não tem essas coisas. Ele é o filme assim. E o Rogue One... É por isso que eu acho que a série do Endor tem mais possibilidade de te agradar do que qualquer... Pode ser. O que a gente tem de estar o osso programado? A gente tem a série do Endor, certo? Vai saindo esse ano. Tem a série da Ahsoka, que tá sendo filmada enquanto a gente tá conversando aqui. Que eu acho que vai seguir mais pra questão do... Vai ser a série que vai organizar esse universo pós-mandaloriano e vai colocar o Tron lá em Vespa e vai colocar esse grande inimigo que vai aparecer por aí. A gente tem Teacolite que vai se passar na Alta República centenas de anos antes do episódio 4. Mostrando os Jedi no auge e tal. Preparando o terreno pra ascensão do Sith décadas depois. Tem Tales of the Jedi que vai ser uma animação de curtas que vai mostrar as histórias, as origens de alguns dos Jedi mais famosos e tal. Tem aquela série... Tem o Stranger Things de Star Wars, né? Aquele... É, que é a Skeleton Crew que vai ser... É, estrelada pelo Jude Law que vai mostrar... É, vai ser Stranger Things com Star Wars com a galerinha aí. Eu acho que o Jude Law vai ser o equivalente ao Hopper com o cara mais velho sisudo e tal cínico. Manhã são para café e contemplação, etc, etc. Tem o filme do Taika que é a grande incógnita que o próprio Taika já disse que pra ele Star Wars tem que seguir em frente. Não tem mais que olhar pra trás, não. É, é isso. Ah, eu só queria dizer que eu não tenho problema nenhum com as coisas infantis, não, tá? Só o problema quando é muito infantil eu durmo, eu não consigo. Mas eu gosto, eu gosto das bobeirinhas. Eu gosto das bo... Pô, eu me divirto com as tiazinhas arrumando a casinha que a menina derruba lá, sabe? Eu acho... Pô, acho divertido. Eu gosto. Então, assim, essas coisas todas que você falou, elas me agradam. eu não preciso... Cara, a gente falou muito de Rogue One, né? Mas não precisa ser Rogue One. Não é isso que eu tô dizendo, entendeu? O que eu tô dizendo é que balanceado é melhor. Mas essa história de Skywalker, essa história de ficar preso no... Cara, chega. Vamos mais pra frente. Vamos explorar o universo que eu acho que é a melhor coisa de Star Wars, sabe? É o universo, são as histórias. Porque se você ficar preso que nem aqui no Obi-Wan, não tem o aprendizado, você não se importa com ninguém. E aí a gente vai... A grande falha do episódio 9 foi ficar preso justamente às ginastias e não deixar a história andar. Eu adoro Mandalorian, por exemplo, que é infantil e é pros adultos e é bacana e vambora, entendeu? É porque você pega essa coisa de ser pra criança, só pra encerrar, assim, isso vem do próprio George, né? Ele fala muitas vezes isso. Isso é para criança de 12 anos. A intenção dele foi essa, pelo que ele fala. Então, assim, aí a gente avalia a execução, né? Como que essa proposta é executada. Eu acho que... É isso, eu acho que encontra um equilíbrio legal. Sei lá, você pega a luta do Yoda contra o Palpatine no episódio 3. Os dois caras mais poderosos na parada e tal. Quando a luta começa, o Palpatine cai da cadeira com a perna pro alto, assim, sabe? É piada. É uma piada, né? O Yoda empurra... Aí ele... Cai e vira as pernas pro alto, assim. É piada, né? Mas o filme não estende o palco pra piada. A piada tá acontecendo ali no meio da ação e te leva, entendeu? Então, eu acho que é disso que vem essa fala dele. Óbvio que tem momentos mais descarados, Jar Jar Binks e tudo mais, como a gente já falou, né? A intenção dele de ser pra criança. Mas tem um equilíbrio aí. Acho que... É que é muito bom isso. Ele cria a parada pensando nas crianças, mas as razões de tudo acontecer ali é totalmente fora das crianças, assim. Tipo, ele cria os rebeldes pensando nos Vietcongs, ele cria no Império pensando nos Estados Unidos. É a coisa da embalagem, Juras. É a coisa da embalagem. Mas aí que tá, né? É você abrir a embalagem pop pra ver o que tem lá dentro. E são histórias universais, se você for pensar bem. É. Histórias universais, cara. Não tem como. Isso vai agradar. Não é à toa que a gente sempre volta nisso, né? No Chosen One, BBB, BBB, Jornada do Herói. A gente sempre fala isso. Não é à toa. As pessoas... É o que... Cara, desde os primórdios da humanidade é o que a gente escuta. É o que os humanos escutavam e é o que a gente vai escutar pra sempre, cara. E é isso. Acho que o problema é quando a história não vai pra lugar nenhum. E é isso que aconteceu em Obi-Wan. Você acabou de assistir um pedaço do Rapadura Cash. Você nunca ouviu o Rapadura Cash? Quer ouvir mais sobre o que você acabou de assistir? Tem aqui link na descrição pra você ouvir o podcast completo. Podcast em áudio, aquela coisa maravilhosa. Aqui é um pedaço em vídeo. Mas o nosso podcast, o Rapadura Cash, é em áudio. Tá o link na descrição. Escuta lá que tá bacana demais. mais. Música